Fala pessoal, o Mário Vergara por aqui com mais uma Dica de Inglês e hoje eu vou falar sobre como que você pode aprender inglês com séries, com seriados, com TV Shows que é assim que a gente fala em inglês, TV Shows Esse é um assunto que muita gente me pergunta, muita gente quer saber eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, só que eu resolvi dar uma atualização no ano de 2016 e fazer mais um vídeo falando um pouco sobre o que você pode fazer exatamente pra aprender inglês com seriados ou séries de TV ou TV Shows Vamos lá, seguinte, primeiro de tudo, existem várias maneiras de você usar os seriados usar as séries de TV pra você aprender inglês e existem maneiras não eficientes e maneiras eficientes E a primeira coisa que você tem que saber, que não é simplesmente você ligar a TV botar o seriado, sentar lá, ficar assistindo e automaticamente você vai aprender Não, você não vai Tem muita gente que inclusive me pergunta Ah, mas eu entendo, eu vejo seriado, mas eu não entendo quase nada Compensa eu ficar assistindo ali todos os dias? Compensa muito pouco, não compensa, não é uma maneira eficiente de aprender Então não é simplesmente ligar o seriado ou ligar o seriado sem entender nada Você tem que ter meio que uma metodologia pra fazer isso E como que você pode fazer isso? Eu vou passar algumas maneiras, tá? A primeira maneira é uma maneira que você pode fazer quase que do zero Então se você não sabe nada de inglês, tá começando a estudar inglês, tem um nível bem básico Você até pode fazer dessa maneira, embora existam algumas outras que eu vou passar ao longo do vídeo Que são um pouco mais eficientes Então o que você vai fazer? Primeira maneira, você vai pegar o seriado e pra cada episódio do seriado E aí é o seguinte, você tem que escolher um seriado pra você ver Você não pode ficar vendo vários seriados diferentes Pega um seriado que você quer ver Por exemplo, sei lá, Friends ou Lost ou Breaking Bad Qualquer seriado E aí você vai pegar o primeiro episódio do seriado E você vai ver e rever e ver e rever esse episódio Como que você pode fazer? Você pode, por exemplo, primeiro ver o episódio em inglês com as legendas em português Pra quê? Pra você entender Já que você sabe muito pouco de inglês e você não vai entender direto o inglês Assista o episódio em inglês com as legendas em português Você não tá aprendendo nada de inglês Você tá só contextualizando nessa hora, tá? Pra você entender o que eles estão falando Depois que você fizer isso, você pode assistir de novo Daí você troca a legenda Você tira a legenda em português e coloca a legenda em inglês Quando você fizer isso, vai ficar difícil, obviamente Mas como você já viu em português Você já sabe mais ou menos a história, o contexto, o que eles estão falando O que vai acontecer é que você vai começar a associar as falas O contexto, tudo que tá acontecendo ali Com o som e com a legenda em inglês E isso já vai gerar um certo aprendizado E aí, se você quiser ir mais a fundo no negócio Você pode ou parar o seriado Quando você encontrar uma frase, uma palavra, alguma coisa que você não saiba E estudar aquelas frases Afinal você vai ter a legenda ali pra estudar Ou indo mais além Você pode assistir uma terceira vez Dez sem legenda Resumindo, o que você vai fazer? Um estudo super intensivo de um episódio Quando eu terminar, o seu inglês vai ter melhorado Você vai ter um domínio um pouco maior Do inglês que foi tratado ali naquele episódio Claro que você não vai entender tudo Vai estar longe de você entender tudo Mas o seu inglês vai ter melhorado E melhorar Progressão é melhor que perfeição Eu sempre falo isso Aí o que você faz? Você vai pro segundo episódio E repete esse procedimento Primeiro com a legenda em português Depois você vê com a legenda em inglês Depois você vê sem a legenda Você pode, em vez de ver sem a legenda Estudar aquilo lá e ver de novo com a legenda Você vai fazer um aprendizado super profundo Daquele episódio Aí você faz com o episódio 1 Faz com o episódio 2 E continua fazendo episódio por episódio Esse é o método A vantagem dele é que você pode fazer do zero Mesmo que você não saiba nada de inglês Você consegue fazer A desvantagem é que ele é muito trabalhoso Você tem que ter muita disciplina Muita dedicação Porque ele dá trabalho Dá trabalho E fazer com um episódio é uma coisa Fazer com 10 episódios Com 12 Com 50 episódios Você pega uma série inteira Já é mais difícil Mas se você conseguir fazer isso Com uma série inteira Vai acontecer que cada episódio Você vai fazer esse processo mais rápido E quando você terminar a série O seu inglês vai ter dado um salto gigantesco Essa é a primeira opção De estudar com seriados A segunda opção Que é a opção que eu mais recomendo É o seguinte É você não começar direto com seriados Começa estudando textos com áudio em inglês Textos curtos Ou faz um curso Ou começa estudando com algum método específico Passa um tempo aí Uns bons meses Pelo menos Pelo menos uns 6 meses Estudando inglês Com algum método E criando no seu cérebro Uma base do inglês Então você tem que aprender As palavras mais usadas Treinar muito o seu listening Treinar muito o seu listening A sua capacidade de compreensão oral Treinar muito a sua leitura E aí fazendo isso Você vai desenvolver uma base No idioma E aí com essa base desenvolvida Depois de muitos meses Você aí sim pula Para os seriados E aí quando você pular para os seriados Você vai fazer o que? Você vai assistir os seriados Vai pegar um seriado que você gosta Pode até ser um seriado Que você já assistiu em português É melhor ainda Ficar mais fácil de entender E você vai assistir O seriado com áudio em inglês E legenda também em inglês Como você desenvolveu uma base Ao longo de vários meses Provavelmente quando você começar A fazer isso Você vai ter um entendimento De pelo menos uns 50% do seriado Se você botar o seriado Entender menos de 50% Quer dizer que você não está A sua base não está forte o suficiente Então é melhor você voltar Para os seus estudos Seu método Seu curso Seus textos com áudio Sei lá Para fortalecer essa base Mas a partir do ponto Que você conseguir entender Que você conseguir entender Mais de 50% do seriado E o ideal O ideal é você entender Uns 60, 70 70% de entendimento Áudio em inglês Legenda em inglês É o ideal Quando você estiver nesse ponto Quando você estiver nesse ponto O que você vai fazer? Você vai devorar seriados em inglês Com áudio em inglês E legenda em inglês Devorar Pega uma série inteira Assiste toda a série Acabou? Pega outra série Assiste tudo Acabou? Pega outra série Assiste tudo E devora E você pode passar meses e meses Até anos assistindo em inglês Com legenda em inglês Se você devorar Todo dia ver 3, 4 episódios Eu te dou uma certeza Dentro de 6 meses fazendo isso O seu entendimento Vai sair de 60, 70% Para mais ou menos Uns 90% Ou até mais 90% de entendimento Áudio em inglês Legenda em inglês E aí Entra a terceira etapa Digamos assim O terceiro método Que é você assistir direto Sem legenda Só que você só pula Para o sem legenda E essa é a minha recomendação Quando você entender Mais ou menos Uns 95% De seriados Com as legendas em inglês Quando você está entendendo Muito bem Com a legenda em inglês Está fácil já Você já enjoou De ver com a legenda em inglês Você quer ver sem legenda Daí sim Você tira a legenda E entra de novo Nesse ciclo De devorar os seriados Mas aí sim Sem legenda nenhuma E aí isso Você vai fazer Pro resto da sua vida Porque inglês É uma coisa que você Nunca para De estudar Beleza pessoal Essas foram então As minhas dicas De 2016 Sobre como estudar Com seriados Claro que existem Outras dicas Outros métodos Outras maneiras Mas essas são as que eu conheço E as que eu recomendo E as que eu espero Que você use Beleza Antes de terminar esse vídeo Não fecha esse vídeo ainda não Antes de terminar Não sei exatamente Quando você está vendo o vídeo Mas se você estiver vendo No começo de 2016 Perto da época Que ele foi lançado Eu quero fazer um convite Para você Que convite que é esse? Eu quero te convidar Para participar De um evento online Que eu vou estar realizando Que se chama A Semana do Inglês Mais especificamente Essa é a quinta Semana do Inglês Quinta vez Que a gente está fazendo Esse evento A gente já fez em 2014 Já fez em 2015 Duas vezes em 2014 Duas vezes em 2015 E agora estamos fazendo em 2016 O que é Semana do Inglês? É um evento Com uma semana de duração Por isso que se chama Semana do Inglês É um evento 100% online Só precisa de computador E internet para participar Evento 100% gratuito Não tem que pagar nada Qualquer pessoa pode participar E durante a Semana do Inglês Eu divulgo Eu compartilho com você Uma série de vídeos E aulas de inglês Compartilhando E explicando Com mais detalhes Os meus métodos E as minhas técnicas Para você aprender inglês De uma forma Simples e eficiente Uma forma que dê resultado E assim Não é só teoria não A Semana do Inglês Tem a parte do método A parte mais teórica Mas tem a parte prática também Tem uma aula de inglês Inteira comigo Em que eu dou aula Mostro como é que eu aplico E como você também pode aplicar O método na prática Tem material para você baixar Material de estúdio PDF MP3 Enfim É super legal Se você está começando a estudar inglês Participa da Semana do Inglês Que aí você vai começar com o pé direito Se você já sabe um pouco de inglês Mas quer Está em busca de métodos mais eficientes Que te tragam mais resultados Participa também Você vai adorar Como é que você participa? Ah, esqueci de falar a data Semana do Inglês É do dia 7 ao dia 11 de março de 2016 Do dia 7 ao dia 11 de março de 2016 Para participar Muito simples Aqui nesse vídeo Em algum lugar Pode estar no próprio vídeo Pode estar aqui em cima Na descrição Pode estar aqui embaixo Na descrição Depende de onde você está vendo o vídeo Mas em algum lugar do vídeo Tem um link de cadastro Na Semana do Inglês E é muito simples Você clica nesse link de cadastro Você vai cair na página Da Semana do Inglês E aí vai estar escrito Quinta Semana do Inglês Tem umas informações Tem um formulário Você faz um cadastro É só colocar o seu e-mail Coloca o seu melhor e-mail Aquele que você sempre abre Sempre abre Faz um cadastro Não demora nem um minuto Para fazer o cadastro E aí finalizando Estando oficialmente cadastrado No dia 7 de março de 2016 Eu mesmo Mário Vergara Vou entrar em contato com você Falando que a primeira aula está no ar Que o primeiro vídeo está no ar Que você pode entrar Assistir Aprender Tem uma área de comentários Muito legal Para o pessoal interagir Enfim É super legal Se você gosta de inglês Quer aprender inglês Quer melhorar seu inglês Quer tubinar o seu inglês Não deixe de participar Porque a Semana do Inglês É fantástica Para terminar Se você gostou desse vídeo Não deixe de te dar um curtir Um gostei Um like Se você está vendo no Facebook Um compartilhar E claro cadastra na Semana do Inglês Que o evento é incrível Grande abraço E a gente se vê no próximo vídeo Com mais dicas de inglês